Onde vai Maria? Onde vai Maria? Tão depressa sim Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim Vai então depressa e cumpra a promessa e traga-me essa flor Para dar alguém que tanto eu quis bem e foi meu grande amor Se é teu grande amor, pois leve esta flor que diz toda a verdade Que eu mesmo plantei porque também chorei, essa flor é a saudade Onde vai Maria? Tão depressa sim Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim Onde vai Maria? Tão depressa sim Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim Tão depressa sim Onde vais Maria? Tão depressa sim Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim Onde vais Maria? Tão depressa sim Vou colher uma rosa, vou colher uma rosa lá no meu jardim